Eu por baixo. Se esse amor não valeu, o mais bobo fui eu, de te amar tantas horas. Se um dia a saudade chegar, se um dia ela te abraçar, vai chorar sentido. Vai lembrar que já fui o seu homem, vai lembrar que eu fui seu companheiro, amante, amigo. Se um dia a saudade chegar, se um dia ela te abraçar, vou querer me engançar. Não me pensa pra voltar atrás, pra mim será tarde demais, desse amor não quero nem lembrança. Madrugada e a chuva caí, na cidade dormindo e eu sem você. Saudade machucando o peito, dormir de que jeito, o que fazer? Tempestade barreu a rua e a saudade sua chegou pra valer. Então eu saí correndo, chorando, sofrendo, querendo te ver. Então eu saí correndo, chorando, sofrendo, querendo te ver. No meio da chuva, então vim te ver. Estou tão carente, quero um beijo quente pra me aquecer. Diga que ainda sou seu bem-querer. Preciso de abrigo, faz amor comigo, eu amo você. Preciso de abrigo, faz amor comigo, eu amo você. É, deu a sorte de salva.